Então, já que a gente está falando sobre relacionamento, eu queria ouvir a tua opinião sobre Tinder. Já ouviu falar de Tinder? Já ouvi falar. O que você acha disso? O cara é contra ou a favor? Eu, a mim eu não serve. Eu acho que quem é bom na conquista vai buscar. Nada de Tinder. Muito boa resposta. Tinder é quando você está praticamente, como diz aí... Necessitado, necessitado. Mas o senhor sabe que nos países... Quando já não há mais esperança, daí você vai lá. Será? Ah, com certeza. Ah, mas eu estava vendo uma pesquisa essa semana, eu não sei, eu acho que cerca de... Eu estou com medo de falar errado aqui, mas mais de 70% dos casais hoje que se formam nos Estados Unidos são por conta de aplicativos de relacionamento. Isso é cultural lá, né? Talvez seja isso, né? Ou a falta de tempo, será? Ou a falta de tempo, né? Porque o americano, na verdade, vive focado na sua atividade, concentrado na área intelectual, ou afazeres, e aí não tem tempo. Agora o bom mesmo é conquista. Nada dessa coisa de Tinder, de ficar mandando mensagem. Eu quero te perguntar, Janaína, por que você escolheu a biomedicina? Eu fazia direito, eu era acadêmica de direito, e na época eu tinha muito endereço por todos os assuntos relacionados na área da saúde. E naquele momento se falava muito em células-tronco, já se começava a falar disso, muitas pesquisas relacionadas ao DNA humano. Então eu era muito interessada, eu fazia direito, adorava o curso de direito, adorava, eu amava o curso de direito. Mas você terminou o curso de direito? Não, não cheguei a concluir o curso, mas eu fui até o último semestre. Meu Deus, só faltava seis meses, por que você não pegou diploma? E aí eu mudei pra biomedicina. Nossa, que coragem, hein? Eu fui, fiz o vestibular, passei pra biomedicina, e eu tentei cursar as duas faculdades simultaneamente. Mas exigia demais, né, o curso de direito final e a biomedicina era integral, então eu tinha que fazer o dia todo de aula, né? Era humanamente impossível naquele momento. E outra, eu precisava trabalhar também pra pagar a faculdade, né, de que hora que trabalha. Não tem como. Não tinha um horário pra trabalhar, né? E aí eu optei por ficar na biomedicina, mas escolhi por essa afinidade. A minha falecida mãe, ela era técnica de enfermagem, então eu acho que eu tive também um pouquinho dessa referência. A gente nunca falou sobre isso na época, né, eu e ela. Não tinha muito essa questão, porque quando eu escolhi o direito, ninguém se opus, né? Na hora já me incentivaram. E você tem irmãos? Eu tenho um irmão, mas ele é da área da agronomia, que também é uma área bem diferente da minha, né? Olá, deputado. Por dentro da lente, é o nosso momento de lançar, de repente, a braba, aquela pergunta que... Não pode fugir, hein? Que a gente não pode fazer e que você não pode fugir. Tem o direito de permanecer calado? Não. Aqui, esse direito não é respeitado. São quatro rounds, você pega um papelzinho, lê a pergunta e responde sem pensar demais. Vou até colocar o óculos. Isso. Vamos garantir. Mas é tranquilo. É muito tranquilo. A Cátia foi boazinha. Opa, peguei dois? Não, um só. O que te deixa irritado, o não direito é o contraditório. É a coisa que mais me deixa irritado. Com certeza. Não tem espaço para... Ser oposição. Expressar o que eu penso. Isso é o que mais me deixa irritado. Boa. Até dentro de casa. Com certeza. A maioria das vezes eu fico irritado e quieto. Você é o tipo de pessoa que fica brava e fica quieto? Esperando a pessoa descobrir por qual razão. Não, eu estou brincando. Em casa, eu tenho um relacionamento saudável. Mas eu digo assim que, às vezes, o tratoraço, a falta de oportunidade... É o que me dá de me deixar irritado. Não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos para a próxima, então. Próxima pergunta. Pega o outro? Pega o outro. A psique é rodar. Vocês iam responder uma também, cada uma, não? Não. A gente... Aqui é você que é a vítima. Não. É, nos inclua fora dessa. É. Se você estivesse passando por um grande problema hoje, quem você acha que te ajudaria? Com certeza, a minha família e meus amigos mais próximos. Sem sombra de dúvida. Uma pessoa. É bom ter que me encontrar. Uma esposa. Meu pai. Meu pai e minha esposa. Com certeza. Mas assim, por exemplo, está na BR, 5 horas da manhã, furou o pneu do carro. Ah, não dá para ligar para a esposa que está com o nenenzinho, com o Heitorzinho, muito pequenininho ainda, né? Aí é o pessoal que trabalha comigo. Estou seguro, né? Segura nem usa. Aí é o pessoal que trabalha comigo. Pessoal tem multifinalidade. Trabalho em tudo. Com certeza, seria a primeira a procurar. Até, deixa eu te perguntar, nas redes sociais, aí, eles que cuidam, é você mesmo que responde, você mesmo que posta? Olha, aquela parte das 8 da noite até as 5 da manhã sou eu, que eu tenho insônia, então eu fico bastante tempo nas redes. Mas a gente faz uma... Eu interajo bastante nas minhas redes. Muita coisa sou eu que respondo. Muita coisa mesmo. Claro que fica aqui a critério da... O cuido da Ana, de outras pessoas, algumas postagens, etc. Qual que é a tua rede social? Fala aí. Arroba Arilson Quiorato. Quiorato com CH, gente. Isso. Vamos lá. Mais uma pergunta. Qual o melhor horário do dia pra você? Amanhã. Das 8 às 5. É, o período que compreende das 8 às 20. Não, mas amanhã. Com certeza amanhã. É assim, onde eu tô mais lúcido, mais calmo, porque calmo no sentido que a gente tem uma vida muito agitada, né? Então, acho que de manhã... Mas você acorda cedo? Acordo 5 e meia da manhã, 6 horas, todos os dias. Independente da hora que eu vá dormir. Então, assim, eu acho que de manhã eu acordo mais focado. Com certeza. Mais tranquilo. É o melhor horário. Pra tudo. Mesmo se teve uma noite de insônia? Mesmo se teve uma noite de insônia. O problema é que... Qual a pior parte do dia? O finalzinho do dia, pra mim, é uma tragédia. Ah, pra mim é acordar. É. Eu não tenho esse problema de acordar. Eu sou aquele cara chato que acorda sorrindo, assoviando, cantando, sabe? Capricorniano. Eu não aceito, não. Eu não sou assim, não. Eu não aceito e eu não recebo bem pessoas muito felizes de manhã. É, mas eu acordo bem... Até porque o nosso podcast é no final do dia, né? Eu acordo bem de manhã. Claro que, se você tem a noite de insônia, você não tá tão humorado. Mas, assim, durante... Se fosse pra mim fazer uma avaliação, eu acordo 10, você vai caindo pra 6, 5. Sabe? Eu acho que, assim, é o melhor momento do dia. Melhor momento. Com certeza. Que se você tá mais tranquilo. Independente de você durmar. Claro que, quanto mais você consegue descansar, você tá melhor. Você tá com o HD vazio, né? É isso. É isso. Né? Tipo aquela... Aqueles que falam assim, não falei isso. De manhã, isso é muito difícil falar. Depois das 10, já é diferente. E toma café, deputado? Muito. O dia todo. É isso aí. O dia todo. O dia todo. E eu consegui, graças a Deus, me livrar do vício. Eu fumava demais. Faz três anos que eu não fumo. E consegui continuar com o café, que é coisa difícil. Então, eu sou um apreciador de café. Então, eu tomo bastante. E vinho? Você falou de vinho antes. Tá dando pra derrubar um vinhão? De vez em quando, né? Não tá tendo tempo. Eu acho que lá, por lá, por lá, na vez, é rabo de galo. Já foi essa fase. Quando a gente é jovem, a fase é mais resistente. Então, você pode tomar um rabo de galo, né? Pode tomar uma vodka com suquinho, uma coisa desse tipo. Mas, depois que você passa dos 40, era a cerveja. Agora, já vai cair muita coisa mais leve. Então, tem que ir moderando. Eu tava falando antes da gente entrar no ar, né, Malu? Que ontem eu conheci uma bebida chamada chevette. Já ouviu falar? Nunca. Bom, chevette. Corote, água de coco congelada e suco em pó de baunilha com limão. Parece um yakutia. Isso é maravilhoso. Pode provar. Pode provar. Olha só. Nosso final de semana já está com parceria. Com parcimônia, por conta ali do corote. O corote já vem com os dois pés na porta. Falta mais uma pergunta? Falta. Falta uma? Vamos lá. Pegada do fundo. Eu não posso com corote, não, gente. As experiências não são muito boas. Qual foi o momento mais embaraçoso que você passou na sua vida? Boa essa. É até engraçado. O que eu vou falar pra vocês aqui. Mas, eu cometi uma gafe com um amigo meu. Imperdoável. Tava lá, eu em Arizona. E meu pai tinha esse mercadinho. Então, no começo era um bar e um mercado. E, de domingo, abria pela manhã. E eu tinha aberto o barzinho. E eu vejo lá o Serginho, amigo meu, descendo com um saco de pães. Aí, ele passou. Eu estava limpando. Falei, ô, Serginho. Pô, chama eu pro churrasco. Falei, você não é churrasco, não. O pai faleceu. Meu Deus. Ele estava levando os pães pro velório. Cospe no chão e sai. Foi. Foi. De longe, a história mais embaraçosa que aconteceu. Porque você não tem reação. É uma coisa que você se sente. Claro que você não fez de forma involuntária. Você não sabia. Mas, é uma situação que você não sabe o que falar pra pessoa. Eu fiquei embaraçado, literalmente. Claro que você pede desculpa. Mas, é uma coisa que você não corrige. Ah, e foi na... Claro, claro, claro. Mas, é embaraçante. É embaraçoso demais. Quer dizer, é muito embaraçoso. Quando você... Sai a justa, literalmente. E marcou. Olha, estamos falando de uma coisa que aconteceu há mais de 20... Mais, quase 30 anos atrás. E você vai sempre ir lá pra cidade de seus pais? Vou. Com frequência. Com frequência. Cada 15 dias, no máximo, eu passo lá. Pra eles, deve dar muito orgulho, né? De ver o filho que é uma cidade pequena. Hoje, sendo representado, né? Imagina. Eu acho que sim. Eu acho que tanto ele quanto a minha mãe... Minha mãe tem muito medo, né? Porque a minha mãe... Coitada. Ainda mais depois desse acontecido tudo, né? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. A minha avó é viva. E minha avó ligou pra mim esses dias. Minha mãe ligou e falou... Olha que a tua avó falou. Porque eu preciso sair desse negócio de política. Porque não dá certo. Então, assim... O ambiente político hoje está muito violento mesmo. Claro que a gente vem... Cidades menores, a violência política é maior ainda. Porque são pequenos grupos e poucos. E eles são mais rivais ainda. É que você transforma a política numa coisa pessoal, né? Muitas pessoas começam a ter esse entendimento. Eu lembro na eleição que o meu pai perdeu pra prefeito. Meu pai disputou pra vereador. Depois chegou a ser vice. Depois perdeu uma eleição pra prefeito. Eu lembro que eu estava aqui em Curitiba. E minha mãe me ligou que eles tinham ido comemorar lá. Soltaram o rojões. Estourou a telha da casa. Minha avó desmaiou. E estava aquela coisa, sabe? Meu Deus. Quebraram o portão e aquela coisa absurda. Então, assim, a gente tem um processo mais próximo. Quanto mais próximo, mais problemas você tem, né? É uma lógica isso. Então, o que ocorre é que, às vezes, elas ficam preocupadas. E hoje, por exemplo, nessa tragédia que aconteceu em Foz do Iguaçu, mais ainda. Então... Mas eu acho que eles têm orgulho, sim. Porque sabem o que, junto comigo, nós passamos. E a história de vida nossa, né? Eu acho que, pra eles, é muito importante. E pra mim, também. Até fico muito emocionado quando eu lembro, né? Do meu pai e da minha mãe. Porque... Ah, mas eu... Eu acho, assim... A gente teve... Teve e tem, graças a Deus, uma ótima relação. E a coisa que eu mais lamento é a minha ausência de lá. Mas, assim... Que acaba a vida deixando a gente distante. Mas é exatamente isso que te faz um bom político, né? Você ter essa estrutura familiar. Porque se você não tivesse essa estrutura familiar, você não poderia nem oferecer isso pras pessoas, né? Olha, Mica. E olha, Malu. Vocês duas também vieram de outras cidades. Tem uma coisa gostosa que a gente descobriu a vida por outro ângulo. Mas tem uma coisa triste a gente deixar pra trás. Porque a gente gosta. Você... Não fez aquilo por uma opção voluntária. Ninguém quer sair de onde está, ninguém quer sair de onde mora, de onde cresceu e tem seus amigos e parentes. A gente vai por outros motivos, né? Tem os que têm escolha, obviamente, mas a maioria das pessoas não são assim. Eu tirei isso pra fazer a política. Uma das coisas que mais faz eu estar aqui hoje é lutar pra que as pessoas consigam ficar nos lugares que elas queiram e que elas precisam. Por isso que a gente precisa ter um estado forte que priorize as cidades pequenas, o interior, pra gente não ter processo de concentração, pra gente não ter que as pessoas vão embora. Porque a coisa mais gostosa do mundo é aquele domingo. Que você pega... Em família, na casa. É, faz aquele macarrão, compra o frango assado, abre a cerveja lá e a coca, senta todo mundo, fica batendo um papo. E se você pudesse falar uma coisa pro seu pai, pra sua mãe agora, assim, o que você falaria pra eles? Assim, como se eles pudessem ouvir, fosse um arquivo confidencial e você falando pra eles, como é que seria? Sei de onde vim, sei de onde estou e sei com quem que eu arruí. O deputado acha que vai ser a eleição das redes sociais? O papel das redes sociais nesse momento agora? São muito importantes. É, né? Mas, por exemplo, rádios ainda são uma comunicação muito forte. O jornal impresso passa uma credibilidade. É uma coisa engraçada quando você fala com as pessoas. As pessoas acham que vai morrer, não? Na sociedade, na sociedade você pergunta. Você viu na rede social? Ah, eu vi, mas hoje em dia a pessoa já tem um medo da fake news. Aí o cara fala, eu escutei no rádio, eu vi no jornal, tem um peso maior, porque as fake news se disseminaram de tal forma. Então eu acho que o impresso, a imprensa ainda tem uma credibilidade merecedora ou não, ainda tem. Então as pessoas estão se agarrando um pouco na veracidade das coisas, estão começando a procurar mais. Então a rede social é um caminho, mas ela não pega todo mundo. Num país onde nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, são 33 milhões de pessoas que não estão ligadas à internet. Vamos para o Hora do Isso ou Aquilo? Vamos lá, vamos lá. E só aquilo, as perguntas em pingue-pongue o senhor responde rapidinho também, sem muita consulta aos universitários, combinado? Combinado. Então vamos lá, Mika, pode começar? Ambição é uma qualidade ou um defeito? Qualidade. Saltar de paraquedas ou pular de bungee jump? Pular de bungee jump. Ter o superpoder de ficar invisível ou de ler o pensamento das pessoas? Ler o pensamento. Story ou feed do Instagram? Story. Hambúrguer ou frango frito? Hambúrguer. Sapato ou tênis? O que eu gosto ou o que eu prefiro estar? Você gosta? Não, eu só uso sapato, né? Mas eu prefiro tênis. Charuto ou churrasco? Churrasco. Ligação ou mensagem de WhatsApp? Mensagem, total. Muito mais fácil. É, ele é tímido, né? É lógico que ele vai abrir a mensagem, né? E o senhor treina? Treina melhor de manhã ou à noite? Eu treino só de manhã. À noite eu não treino. Eu durmo. Ah, é? Para acordar às cinco. Se eu for para a academia à noite, eu não durmo. Eu saio agitado. É verdade. E por onde? Porque o senhor mencionou aí muitas frentes e acaba que não é só uma ou outra, não é só a energia elétrica que está alta. Tudo está muito caro, né? Está tudo muito caro. A inflação está um absurdo. Por onde que o senhor, caso fosse eleito novamente, por qual frente que o senhor começaria? Eu acabei de descrever, Malu. Eu ponho na rua todos os diretores da Sanepar e da Copel e os presidentes. Bota essas empresas a serviço da população. Porque o encarecimento da vida hoje é puxado por preços públicos. É puxado pela luz, pela água. No fim do mês as pessoas não sabem se põem comida na mesa ou pagam a luz e a água. É puxado pelo preço do petróleo. Malu, o petróleo hoje, um barril de petróleo tirado da nossa terra ou do pré-sal brasileiro. Refinado numa refinaria nossa, pelas mãos de brasileiros que recebem em real. Custa menos de 10 dólares. Agora, se você puser em cima o imposto estadual, o imposto federal e os royalties, você sabe o que é royalties, né? É uma licença para a utilização de um processo que não foi inventado por nós e nós pagamos para utilizar. Em cima, ele chega a 23 dólares. Você vai num posto de gasolina e paga 140 dólares para que os sócios privados ganhem verdadeiras fortunas. A Petrobras está pagando o maior dividendo do mundo entre as petroleiras. Nós estamos sendo roubados. E ninguém protesta. Você não vê um clamor da Globo, de uma televisão, de uma grande rede de comunicação. Está todo mundo achando que o povo brasileiro tem que ser uma ferramenta de enriquecimento do capital financeiro concentrado na mão de muito pouca gente. Isso me causa, está vendo, indignação. Mesmo aqui, nessa conversa mole nossa. Calma, 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 calma. Você é super novo, né, Guto? 45 anos. É, estou naquela do tio Suquita já. Tio Suquita, hoje os 45, hoje o 45 é 35, a gente costuma dizer isso, né? Isso aí, isso aí. E nesse tempo aí, você já morou em alguns outros países, né? Aqui, Inglaterra, é isso? Portugal, Espanha. Então, você já teve a experiência de vivenciar outras culturas? O que você acha que essas experiências contribuíram para a tua personalidade? Muito, muito. Eu era muito jovem. Tinha 20 anos, a idade que você quer descobrir o mundo, né? Daí eu ganhei uma bolsa de ensino, eu fazia comércio exterior e direito. Aí eu ganhei uma bolsa de ensino para morar em Portugal, Universidade de Braga. Braga é a terceira maior cidade de Portugal, é uma cidade importante, né? E fui lá morar por um ano como aluno intercambista em relações internacionais. De lá, eu conheci um pessoal da Espanha, falou, você não quer ir para Salamanca para participar de um projeto e estudar na Universidade de Salamanca? Eu fui, fiquei mais um período, quase oito meses em Salamanca, na Espanha. E eu, como é a área de formação comércio exterior e relações internacionais, falei, como é que eu vou voltar para o Brasil se não está com o inglês afinado, né? Aí eu fui morar em Londres, só que Londres é muito caro e não tinha bolsa, não tinha patrocínio, não tinha nada. Liguei meu pai e falei, olha, em Londres eu não aguento você não, se vira. Aí eu fui trabalhar de garçom, trabalhei dois anos e pouco como garçom, estudava inglês de manhã, entrava no restaurante de 11h40 e ia sair às nove da noite trabalhando com garçom. Então, primeiro lavando o prato, que não falava inglês direito, depois fui promovido para a frente do restaurante. E nesse tempo que você estudava, você curtia também ou não? Muito, muito, baladeiro, é para a festa, é para a balada, vivia, viajava muito, né? Imagina, com 22, 23 anos em Londres, você tem um universo, né? E morava com... Porque lá em Londres é o seguinte, é tudo muito caro, então, uma casa que eu morei, nós estávamos em 25 pessoas morando em uma casa. Imagina a bagunça, né? Quase a ONU. Tinha sueco, sul-africano, australiano. E você tem contato com algum deles? Muitos, alguns, daí a gente conversa, tem um grupo ainda da turma aí, a gente tem relação. Depois fui visitar alguns deles, né? Fui em Inglaterra, a gente reúne o pessoal. Foi uma memória, assim, muito positiva. E eu acho que me deu muita... Não sei se é a palavra correta, essa autoestima, né? Falei assim, mas eu fui... Autoconfiança também, né? Autoconfiança, a palavra autoconfiança. Falei, se eu estou aqui, eu posso ganhar o mundo, né? E quando eu voltei ao Brasil, eu já comecei a trabalhar com exportação de madeira e móveis, depois frango. E continuei fazendo essa incursão de abrir mercado, ir muito para a América Central, para a África, para a Ásia, por ente médio, né? Então, tem histórias curiosas. Por exemplo, assim, no pós-guerra, chegar no Iraque, no Kuwait. Imagina, teus pais iam ficar loucos de preocupação. Meus pais sabiam que o espírito é meio aventureiro, aquarian. Falei, esse menino ninguém segura. Então, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Você sabe uma coisa que é engraçada, deputado? A senhora vai meio contra o que a maioria dos políticos são. A senhora parece tão, né? Tão passiva. Macia. Mas parece que não tem cara que nunca vai roubar, que nunca vai passar ninguém para trás. A senhora se irritou já na Assembleia, assim. Aquela pergunta que a Mica fez. O que que tira a senhora do sério? Tem alguma coisa que tira a senhora do sério? A senhora fica brava? Fico, fico. É, não parece. Fico. Quem acompanha um pouco mais, assim, os trabalhos na Assembleia, sabe que em alguns momentos a gente fica. Mas, assim, é difícil de me tirar muito, assim, do sério, assim, de querer, tipo, de alterar muito o meu comportamento. Mas, já, quando, às vezes, uma pessoa fala aquilo que você não fez, que você não deve... Acusa, né? Te acusa de alguma coisa. Então, isso, muitas vezes, me tira do sério, sim. A senhora é aquela que, quando fica brava, encara, fala? Ou a senhora se recolhe, respira? Não, se eu estou na frente da pessoa e conversando com essa pessoa, e se eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Agora, assim, vamos pensar no momento da Assembleia, no momento desse debate, no momento de uma reunião, Agora, se é uma conversa que eu estou com pessoas, eu tenho... a questão é guardar mesmo. Porque eu não vou ir para o enfrentamento com a pessoa, não vou ficar gritando com a pessoa. Gastando energia, né? Exato. Então, eu prefiro ficar quieto, né? E não faço esse enfrentamento. Mas, se você está... Você está numa função, se você está lá na Assembleia, se você está no debate, se você está numa reunião, se você está num momento, assim, que você está... O debate está acontecendo, porque não é uma questão de opinião, a minha opinião e a sua. Estou conversando com a Malu, estou conversando com a Mika, ela está me expondo a opinião dela, o pensamento dela, e ela fala alguma coisa que pode ser que me machuque, mas eu não vou estar discutindo com ela sobre isso. Posso até entender e tentar justificar, colocar a minha opinião, mas não vou ficar batendo boca e me alterando nesse sentido. Agora, já teve um momento, sim, na própria Assembleia, que o momento que você precisa, muitas vezes... Se posicionar, né? Se posicionar e fazer com que as pessoas, pelo menos, tentem ter ouvido. Então, muitas vezes, você só ser quietinha, muito quietinha, assim, muitas vezes o pessoal não... É verdade. Não valoriza muito aquilo que você vem trabalhando, aquilo que você vem expondo. Eu tenho cobrado bastante na Assembleia, por exemplo, projetos meus. Eu tenho vários projetos nessa questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Até um auxílio, né? Para pessoas órfãs do feminicídio. Então, isso a gente... Muitas vezes eu tenho cobrado, porque eu acho que... E isso, quando eu falo, me alegro de saber que vem mais mulheres, porque talvez a gente consiga ter mais força, no sentido que esses projetos vão para a pauta. Mas vamos falar da educação. Educação, vou dizer aqui de um aspecto de política pública. O que eu tive como meta lá, na minha cidade? Todas as escolas têm que ter quadra coberta. Porque a quadra coberta não é só para a prática do esporte. É para eventos também, né? Ela socializa melhor a escola. E com isso atrai... Precisa de estrutura física, não tem como ser diferente. Então, nós estamos numa meta de... Até eu entregar o mandato, todas as escolas vão ter a quadra coberta de qualidade, para que isso ajude no desenvolvimento e na formação das crianças. E aí a sociedade precisava ajudar, não precisava só os profissionais de saúde, porque nós, profissionais de saúde, não íamos dar conta, e não demos alguns momentos, de atender o número de... Porque uma rave dessa, sai 40, 50, 100 pessoas contaminadas, que leva para a sua avózinha, que é a história de ir lá, depois vai dar rave, vai dar noiva na festa, e no outro dia vai tomar café na casa da avó. Levar o vírus. Eu lembro, inclusive, da senhora mencionar isso. Eu falei, eu falei, gente, eu vou desenhar para esse povo. Então, vai na festa, fique em casa sozinho. Porque se você pegou o vírus, ele vai morrer em você. Dentro de casa você... Porque não tem mate, só morre em você o vírus, né? É, porque teve gente que morreu. Sim. Mas pelo menos não transferiu para mais ninguém. Porque o grande problema que a gente teve... Nós tivemos um caso, que a gente monitorava, que teve de uma pessoa sem contaminado, gente. Porque vai trabalhar, vai trabalhar no dia seguinte, vai na festa, vai na universidade. Não fala que foi na festa, não fala que estou contaminado. Está com coriza e acha que era renite, que era alérgico, porque não sei o quê. Profissional apto para trabalhar em tantos jornais, ou eles não querem mais impresso? Não, tem, tem jornais, tem, tem sim. A universidade forma muito jornalista ainda, né? Eu entendo que na minha... Eu me formei em 2001. Quando eu saí da faculdade, a gente tinha uma visão de que era esporte, cultura, política... Ninguém queria jornalismo policial, por exemplo. Que é o que mais vende, parece. É, mas mudou muito nesses anos, né? Por exemplo, eu queria esporte. Eu já cobria esporte radical. Eu fiz assessoria para a Federação Paranaense de surf, de bodyborder aqui do Paraná. Sério que você é do esporte? Eu cobri muito tempo. Cobri muitos campeonatos de skate, de bodyborder. Viajei o Brasil cobrindo campeonatos de surf. Mas você só cobria ou você praticava também, Márcio? Não, eu praticava. Eu ando de skate ainda, tenho. Anda de skate, vocês conseguem imaginar. Não, jamais, não. Eu não consigo imaginar ele nem sem camisa social. Não, surf eu até consigo, mas skate, o skate é uma coisa muito, assim, é difícil de... Não poderia ser só futebol, que geralmente as pessoas são futebolzinhos. Agora, futebol, eu não sei. Ó, futebol, nunca consegui jogar uma partida inteira de futebol. Meu Deus, isso que ele é taurino, tá bom, maluco? É taurino, né? É, come pra caramba, mas daí tem que malhar também, né? Tem que malhar. Tem que ter um ascendente aí, porque taurino é difícil, né? Você sabe o seu ascendente? Não sei. Ai, ai, ai. É difícil de escrever, mas... Eu sei que o meu, o meu signo chinês é tigre, né? Isso aí eu vi, porque é na época de luta, então... E o que que é o tigre? Você sabe? Eu não sei. Também não sei, eu nunca estudei, né, o de signo, né? É oriental. Eu sou serpente, 89. Eu acho que eu sou, lembro. Meu pai é galo, 57. Ou coelho, sei lá, é coelho, né? Coelho, 87? 87. É coelho. É coelho, né? Eu nunca estudei, mas é interessante, né, essa parte também. Você acredita em signos? É que eu não acredito. Eu acho que isso aí é até bíblico, né? Tem isso aí, realmente. No calendário oriental, tem sim. É, tem. Mas o signo de touro, você se considera um taurino nato? Você é mais comilão, mais ciumento? Mais territorialista? Ou mais teimoso? Qual dos quatro você é mais? Acho que é os quatro. Só bons atributos. A comida hoje é o régua, né? Porque é normal, né? Então... Mas passa vontade? Hã? Passa vontade. Eu passei já a vontade há algum tempo. Hoje em dia, a gente tá bem tranquilo aí. Mas tem apetite ou não? Quando eu tenho vontade, eu como. Então... Tem gente que não come, né? Você come direito. Por mais que a gente controle, mas tem dia que não. Você não vai também ficar se evitando tudo, né? E você é aquele cara que, assim, chegou a hora do almoço, putz, não dá tempo. Você come um pãozinho de queijo ali no posto, fica de boa? Ou você precisa comer arroz, feijão, carne? Não, eu levo minhas marmitas no gabinete. Ah, tá. Ela esquenta no microondas, então é rapidinho, não perde tempo. Marmita fit? É, marmita controlada, né? Controlada, com proteína, carboidrato. Mas tem que ser comida. Balança a comida. Tem uma discussão interessante de plaquinha. Falando de plaquinha, eu não sei onde eu ouvi falar. De bruxismo, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aliás, filha fora na plaquinha, gente. Essa plaquinha eu gosto. Quer dizer, eu gosto não, mas eu tive que aprender. Enfim, enfim. Aquela plaquinha do idoso, eu não sei para onde vai valer e eu não sei se é para aqui para Curitiba. Eu não sei, mas eu sei que eles vão tirar a bengalinha, porque tem a plaquinha da grávida com a grávida. Tem a plaquinha da, sei lá. Do deficiente? O idoso tem aquela bengalinha. Eles vão tirar a bengalinha, daí vai ficar tipo o bonequinho normal, como o bonequinho padrão, escrito 60 mais embaixo. Você sabe de onde que é essa plaquinha? Para onde que vai valer? Ela tem razo de plaquinha. Ela tem razo de plaquinha. Mas eu vi que essa discussão aí... Vai para o meu rolo de 100 metros. Pronto, respondido. Olha, mas tem uma plaquinha interessante. Aqui em Curitiba tem uma lei que precisa ter nos estabelecimentos, eu acho que é na administração pública, uma plaquinha escrito respeito o idoso. A partir de agora você vai respeitar o idoso. Só porque a plaquinha não está escrita. E se hoje você fosse dar um conselho para um jovem, para uma pessoa que quer entrar na política, como se fosse um manual de como virar político, porque você começou do zero, também para ser política, do zero. Qual seria esses conselhos? O que você daria de como... Eu sempre falo assim, a gente precisa muito de novos políticos, o quanto antes, porque a gente tem muitos políticos que não tem uma boa formação, a gente poderia ter políticos melhores. Então eu falo, venha para a política, a gente precisa... Que é um lugar legal, apesar de tudo. Sim, exatamente. E que a gente precisa, né? Das pessoas com formação, com bom currículo. E, de novo, sem continuar se formando, né? Estudando. Então eu, quando eu decidi... Aí um dia lá eu estava num grupo de política do partido, alguém mandou um link lá para se inscrever para um processo, para uma ONG, se chamava RAPS, Rede de Ação Política e Sustentabilidade. É uma ONG que foi fundada pelo fundador da Natura, que tem essa ideia, pô, a gente precisa de políticos melhores. E ele pega pessoas de todos os partidos, de todas as ideologias, para dar formação. Então, curso de como fazer uma campanha, de como propor política pública. E ele é político? Ele chegou a tentar, ele foi, mas já faz bastante tempo, candidato a vice da Marina Silva, a presidência. Mas depois ele desistiu e resolveu só se dedicar a essa ONG, né? Enfim, em relação à política. E daí, uma coisa legal que eu sempre conto, foi que a gente teve, lá em 2018, antes da campanha, um curso, um treinamento, em São Paulo, com um senhor, que ele é professor de Harvard. Ah, eu vi isso, eu fiquei alucinada. Ele veio, vem para o Brasil para dar aula para os brasileiros. Ele já deu aula para o Clinton, para o Obama, e deu, e ficou uma semana com a gente dando aula de campanha. E você acha que é muito pouco divulgado esse tipo de oportunidade, que muitas vezes é de graça e não é falado, não é... Sim, eu acho que está cada vez mais sendo divulgado, então está crescendo, digamos. Além da Raps, tem também o RenovaBR, que é uma escola de formação de políticos, que está cada vez crescendo mais, né? E por isso a gente está tendo políticos novos. Apesar, né, quando a gente olha para a eleição, para o resultado, às vezes a gente vê que no percentual, o percentual de renovação ainda é pequeno, mas eu acredito que está acontecendo um movimento de renovação política no Brasil todo, em todos os partidos, de virgente mais bem preparada, sabe? Então, por isso que eu estou na política e que eu quero que venha mais gente, para que a gente consiga realmente ter influência e mudar a política, mudar as nossas cidades e mudar o nosso país. Música